Fala galera, eu sou o Paulo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês, vocês já estão vendo o que eu tô no nariz, né? Então eu quero falar pra vocês, comentar, né, e tirar junto com vocês, pra falar se funciona, se não funciona. Eu joguei a embalagem fora, mas eu vou deixar a foto aqui do lado, pra vocês verem qual marca que é desse adesivo de nariz. E assim, gente, não é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? E assim, quanto ao cheiro dele, gente, ele tem um cheiro tão forte, que me dá até espirro, que eu até espirro, tá? Então se vocês têm problema com alergia, eu recomendo procurar alguma outra coisa. Tá? E também vocês vão entender por que que eu vou recomendar vocês procurarem outra coisa. E assim, qual que é o modo de aplicação? Vocês molham o nariz de vocês, umedecem, né? Pega isso daqui, que ele vem como se fosse um band-aid, e vocês tiram, tirem, né, o band-aid, o negocinho, e coloca no nariz. Deixa de 15 a 20 minutos e tira. Eu já tô com 20 minutos agora. Então, eu vou tirar aqui pra vocês. E aí, eu vou comentar. Ó, ele gruda. Bom, gente, como vocês viram, né, ele me saiu com muita facilidade. Não grudou tão bem na pele. E isso, nenhuma das vezes que eu fiz, tá? E... Gente, me tirou um cravo. Um cravo. Não dá pra ver muito bem, não. Mas me tirou um cravo, sabe? Um, um cravo. Então, gente, assim, não tô dizendo que é um produto ruim, não é isso que eu tô dizendo, não. Mas removeu. Removeu um cravo. Então, assim, gente, se vocês puderem optar por outros métodos, e eu recomendo, eu gosto muito, na verdade, daquelas máscaras pretas, é, sabe? Aquele saquinho que vem, né, aquela máscara preta. Aquilo lá, remove mais do que esse adesivo. Esses adesivos. Só testei um de uma tal marca. Mas... Eu vou deixar, gente, a foto, como eu já disse. Mas, assim, eu ainda continuo recomendando máscara negra, de remover, ou até aqueles tubos de máscaras que a Avon vende, né? Porque esses adesivos, pelo menos, esse tipo de adesivo dessa marca, pra mim, tirou um cravo. Hoje, das outras vezes, sempre tirou muito pouco, entendeu? Ai, e eu tô com pouco cravo. Não tô sem cravo. Era pra ter removido mais, né? E não removeu, sabe? Então, gente, se vocês quiserem comprar isso daqui, pra testar, vocês já fiquem cientes que tem produtos melhores. Tá bom? Esse foi o vídeo, a dica, a resenha de hoje. Curte, compartilha, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Tchau, tchau.